Querido diário, hoje o Gabriel pegou na minha mão Foi lindo Acho que eu tô me apegando Só vale e sabe Gente, que absurdo Gente, será que é o Gabriel meu irmão? Não é possível, não deve ser o Gabriel meu irmão Eu não aprovo, eu não acho legal É por isso que ela tá escondendo de mim Gente, vocês não estão muito acostumados a me ver aqui no canal É assim, ainda mais eu começando aqui os vídeos Mas eu fui procurar um boné no Amar e da Ju E eu acabei encontrando isso E eu descobri que é um diário da Ju secreto Que eu nunca ouvi falar Provavelmente as coisas que estão escritas aqui Eu já sei, né, por ser a melhor amiga dela Porém, eu quero ler com vocês Pra vocês terem a minha reação E eu contar pra vocês também o que tá escrito, né Vamos lá comigo Gente, a Ju tá bem ali E agora eu preciso achar um lugar pra ler isso aqui Sem ela me achar Gente, eu vou entrar aqui no Vavabo Só que aqui é meio ruim, por quê? A Maria entra aqui o tempo inteiro, né Se ela entrar aqui, ela tá ferrada Aqui tem um banheiro Só que tá trancado Ah não, tá aberto Gente, aqui seria de boa de gravar pra vocês e ler Porém, minha Maria pode entrar E eu acho que é um lugar Gente, aqui também tem essa casinha das coisas da piscina Porém, tô com medo de ser algum bicho Enfim, ela pode abrir, assim, sei lá, né Enfim, vamos procurar outro lugar Gente, eu tive uma ideia brilhante de descobrir esse lugar aqui, ó É um sótão Gente, eu nunca entrei nesse solto na minha vida Mas eu vou pegar uma escada E eu vou subir lá pra poder ler o diário Gente, tá muito difícil subir essa escada Pari aqui um pouco pra respirar e mostrar pra vocês Mas, meu Deus, a escada é muito pesada Não sei até como eu vou descer com esse negócio Meu Deus, gente, isso aqui tá muito difícil Tá pesado Gente, nunca foi tão difícil subir nesse sótão Então, realmente, dá um like aí nesse vídeo Curte, compartilha pra todos os amigos Porque só subindo aqui Gastei Nossa, não tem condições Aqui, eu já vi dois rachos passando por lá Olha aí essa altura, gente Não é muito difícil Senhor Eu tô morrendo de medo aqui Mas, pelo menos, o importante é que eu vou ler o diário dela Gente, eu vou apoiar aqui a câmera Eu acho que ficou bom Eu coloquei em cima de um tijolo bambu Porque é o que a gente tem, entendeu? Eu fiz uma pilinha pra poder colocar a câmera Senão eu vou conseguir ler e mostrar pra vocês Enfim Aqui a gente tem Diário Ultra Secreto Não Abre Nossa, gente, eu tô muito curiosa Que eu ainda não li Tava toda focada no plano Tem várias páginas escritas Querido diário Hoje o Gabriel pegou na minha mão Foi lindo Acho que eu tô me apegando Só Valen sabe Gente, que absurdo Gente, será que é o Gabriel meu irmão? Não é possível Não deve ser o Gabriel meu irmão Deve ser outro Gabriel, né? Por que ela não me contou nada disso? Só Valen sabe Que absurdo isso A gente irmã E ela falando Só Valen sabe Querido diário Hoje eu briguei com a minha irmã Tô muito mal Mas já já vai ficar tudo bem Gente, a Rafa e a Jo Elas briguei eu sei Porque elas já tiveram Mostradas pesadas Só que entre a gente Já tiveram umas coisas assim Pelo menos quando elas moravam juntos Teve uma época Que o canal sabe Elas moraram juntas Por um tempo Elas brigavam bastante Enfim Elas são tipo Do Gabriel de novo Gabriel da escola Será que o Gabriel é uma galhante? Não é possível Gente Pode ser Nossa, mas ela não me contou nada Nada Não falou nada E aqui na outra página Ela fala que só Valen sabe Desse tal Gabriel Gente, quem é de Gabriel? Querido diário Eu realmente estou apaixonada Ele é lindo Mas o É o homem da minha vida Mas a Júlia não Não aprova? Então ela não pode saber Gente, que homem é esse? A Júlia não aprova a Júlia Sou eu Ou tem agora outra Júlia Na parada Acho que sou eu Ela está apaixonada A garota é apaixonada Não está falando comigo E ela se diz Minha melhor amiga Gente Querido diário Hoje é 3 do 12 De 2003 Demos um passo a mais Eu amo ele Gente, que passo a mais é esse? Estou ficando assustada Senhor Ela ama ele Dia 3 do 12 Gente, foi agora há pouco Gente, é o Gabriel Meu irmão Meu amor Gente, estou em choque Que passo a mais que eles deram Diário A Valen já sabe É a única Será que eu conto para a Júlia? Melhor não Né, estou nervosa Gente Vou tacar esse diário Na cabeça dela Eu não estou acreditando Que ela escondeu isso de mim Gente, é a foto do meu irmão Dela colada aqui Escrito Meu amor Gente, eu nunca aprovei O relacionamento deles Eu não gosto disso Porque eu acho que Não tem nada a ver Eles dois juntos Não tem nada a ver Mas tipo, pô É a minha melhor amiga E meu irmão Eles vão ficar juntas O tempo inteiro Enfim, vai ser horrível Eu não aprovo Eu não acho legal É por isso que ela está Escondendo de mim Agora, o que é isso? A máscara fez Entendeu? Eu não estou entendendo Eu não sabia nem Que eles tinham ficado direito Tipo assim Eu sabia que tinha Uma coisinha Ou que eles já tinham ficado Algumas vezes Mas eu achei que era Na brincadeira Agora, uma coisa a mais E ela escreveu Meu amor E que está apaixonada Que história é essa? Querido diário A Julia é uma Que raiva Gente, não dá pra ler Nada que está escrito aqui Ela riscou Ela deve ter se arrependido Mas olha o que ela tinha escrito Eu sou o que? Gente, esse vídeo Vai deixar vários questionamentos Eu não sei se eu falo com ela Entendeu? Porque cada coisa que Hoje o Gabriel pegou No Ai, que susto Hoje o Gabriel perguntou O tamanho do meu dedo Será que vem pedido aí? Que bom que a Valentina Minha melhor amiga Me apoia Gente, eu não sei o que é pior Nesse caderninho Juro Está ficando pior Agora o meu irmão Perguntar o tamanho do dedo dela Gente, eu não sei o que Eu vou matar primeiro Querido diário Eu estou muito triste Meu sonho Era bater 20 milhões de inscritos Mas ninguém se inscreve Acho que vou acabar Com o canal Gente, ela não pode acabar Com o canal Se inscreve agora Então Nossa, ela deve estar Muito triste com isso Esse caderninho Acabou agora É muita coisa que a gente Escreve aqui de dentro Eu não sei se eu falo com ela Se eu brigo com ela Gente, eu estou muito chateada Eu não acredito Que ela não me contou as coisas Entendeu? Aqui tem falando Que só a Valentina Sabe das coisas da vida dela Que ela ama meu irmão Gabriel Que ela tem coisas a mais com ele Que coisa a mais são essas Me chamou de não sei o que Que ela rabiscou Entendeu? Eu estou muito chateada Eu não sei o que eu vou fazer Eu acho que eu vou falar com ela Porque não tem cabimento Estou bem que é um diário Mas gente, se ela é minha melhor amiga Ela não pode ficar pensando Essas coisas de mim Entendeu? Ou até pode Mas eu escrevi pelo menos Olha isso Isso aqui é a prova do crime Nossa gente, estou muito chateada Eu vou descer agora Porque está o calor Tem mosquito Tem mijo aqui Eu estou me arriscando A toa Por causa desse diário Que eu só me decepcionei Jô, o que é isso? Júlia, onde você achou isso? Amiga, eu vou explicar Eu não estou acreditando Que história é essa? Eu vou explicar Não, eu não quero explicar nada E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma